Já estou com meus filhos no colo. Vamos ver como é que bate inchada na Espanha. Ô, o que você está fazendo aí? Engubi. Não tem nada, meu amigo. Não me diz, meu amigo. Eu não posso ficar sem você. E a terra, olha. Espia esse espetáculo. Mas não iria com a leveza que está sendo. Nós estamos rindo, nós estamos brincando, nós estamos trabalhando. Exatamente, não iria ter essa leveza, não iria ter essa troca. Está gostoso aí? Foca ali. Olha que coisinha mais linda, turma. Bom dia, bom dia, bandiocada. Lá atrás de nós, vindo na estrada. Tá, turma. O Jaques, Pop, Diego, a Isa, a Bela, né? A Laura, está todo mundo. Veio cinco, turma, lá de Itajubá. E vai ser nós no mutirão. O Wesley já está lá em cima esperando nós desde 7h50. O pessoal atrasou um bocadinho para vir de Itajubá. Mas, turma, estamos subindo. As comidas estão prontas. Cacharrata, xixizata e nós. Vamos embora para Itaçu, que hoje nós vamos trabalhar e plantar um bocado de coisa. O Jaques está cheio de mudinho que ele trouxe para nós. Enfim, turma. Bora subir para Itaçu. Chegou a minha casa, bandiocada. Ó, turma, vou fazer o seguinte. Turma, parei a filmagem sem querer ali. Cadê? Já desceu. Quando ficar boa, porque está afim de trabalhar mesmo. Ele fica aqui na porteira esperando. Segura para mim aqui. Pode deixar assim mesmo. Olhei para o pau da pedra ali. Está o Wesley descendo ali, ó. O Wesley já está aqui esperando nós, querendo trabalhar. E nós chegando agora. Cadê? Deixa aqui sim por enquanto. Cadê? Vira as câmeras. Bom dia. Bom dia. Está o Wesley e o Scooby já esperando. E, turma, faça o zoom. A galera está ali embaixo esperando a gente. Vamos lá, juntinho. Deixa eu ver se todo mundo topa participar do vídeo primeiro. Todo mundo topar. Aí nós filmamos. Vamos chegar ali primeiro. Turma. Já estou com meus filhos no colo. Faça o zoom que a gente está descarregando. Olha aqui. O jeito que o Jacques chegou com a galera. Além das mudinhas. Está o Jacques e a Laura ali. Como é que é? Demoramos, mas chegamos. Demorou nada não. Foi na hora que tinha que ser. Você está bem? Ficou até uns botes aqui. Diego está aqui com nós. Bom dia. Bom dia. Chegou para voluntariar lá, né? Vai ser voluntário lá também. Você está vindo de onde? Eu vim de Andalucía, do sul da Espanha. Sul da Espanha. Andaluzia? Andaluzia. Andaluzia. Mas vai se entendendo. E tem até uma abóbora para você ali, olha. Nossa senhora. Olha aí. Turma. Aqui tem amoro também, olha. Estaca de amoro já pega já. Já está com raiz. Você escutou aqui? Hummm. É a fruta favorita dela. Nós conseguimos pegar uma mudinha agora. Compramos. E aí eu fui com o foco lá e nós fomos pegar. Ah, a gente tem muita coisa para plantar. Tem umas até que já está com frutinha. Olha. Hummm. Não dá ainda para comer. Turma, é o seguinte. Eu vou fazer a primeira subida. Com a mão carregada. Aí não dá para nós filmar. E aí nós voltamos lá em cima. Porque nós vamos pegar o carrinho de mão. Para acabar de catar essas mudaiadas mais lindas do mundo. Olha. Turma. Já comi. Já comi. Já começa. Abra a fila. Turma, vamos fazer o seguinte. Olha. Esse aqui foi o pão que vocês trouxeram? Pão pesto. Hummm. Bolinho que nós fizemos um monte. Tem um bolinho que parece de banana ali. Tem pão. Tem mais bolo. Frutas. Turma, nós vamos fazer o seguinte. Prega a mão. Comida foi feita para comer. Turma, nós vamos beliscar. Aí nós conversamos aqui para resolver todo mundo junto. Nós vamos beliscar e depois nós vamos lá para cima para começar. apresentar onde vamos fazer o plantio e a linha. Vocês trouxeram o que de ferramenta que eu não vi? Enxado, duas enxado, enxadão, dois enxadão, par de facão, linha, cunha. Pequenininha. Não vai precisar então. Porque eu trouxe, estou com duas enxadas para encabar. Então não vai nem precisar encabar. Não. Eu tenho uma encabada já. Mas duas, eu tenho duas encabadas. Mas o que vocês trouxeram tem quatro enxadas. Eu trouxe uma cunha picadinha. Eu trouxe uma enxadão e eu tenho uma enxadão. Acho que a cunha nem vai precisar então agora. Porque eu tenho a cuna. Acho que eu não vou nem perder o tempo de encabar, sabe? De dar o tempo para encabar se eu tenho. E daí a gente já vai dentro. Tem umas chibantinhas, que é a picareta. Eu conheço como chibanca. Pra dar uma revirada na terra, ela vai mais fundo também. E ali é o que não vai conseguir render, cara. Não tem aquele negócio que tem que fazer tal coisa. Eu adiantei um bocado bom, porque ainda vão ter que comer e capinar. Ainda está. Eu vim com a roçadeira rentezinha. Trouxe a lima também de enxada para dar um quartinho também. Bom, lima também tem aí se precisar. Ah, tem que tomar tudo. Tem que tomar tudo. As ferramentas principais precisam. Estamos aprumados. Saúde. Bolinho, café. Ô turma. O café está sem açúcar. Alguém quer açúcar? Ah, tá bom. Ô, se alguém quiser açúcar, está aqui, ó. A fintete. E coelhinha ali. Ó, turma. Já que não é vórter aqui, então. Porque primeiro... Isso mesmo, é fruta. É para comer. Nós ainda vamos beijar. Olha aí. A boca vai gostosa. Então, turma. Já que não é vórter aqui. Olha lá a luva salvadora. Se não fosse ideia, ela estava sem... Salvou da maquita marvada, né? A tejeira da maquita marvada. Ia ser uma luva, hein? Eu ia falar. Está salvando dos calos, mas não. Foi mais sério. É. Foi mais sério. Os calos. Calo é bom. Calo é mato, né? Calo é mato. Calo é mato. Eu estou tendo uma substituição de pele. Você está trocando os calos, né? Não, está realmente. Eu queria virar essa câmera. Olha lá. Aqui tinha um calo. O calo caiu. Não ficou sensível nem na área da pele. É. Igual cobre trocando de casca. Estou trocando. Estou substituindo os calos. Chuchu. Presta o tripé, Pio. Ô, turma. Seguinte. Igual eu comentei. Não é sacanagem quando eu falo isso. Primeiro, galera. Agradecer a disponibilidade e a disposição da gente estar junto, trampando aqui mesmo. É para nós construir juntos. A ideia que eu tenho inicial, o terreno, vocês estão vendo, ele vai daqui. Essa parte é a parte, vamos dizer assim, que ainda não é mata. Então, nessa parte é onde eu estou vindo plantando a árvore nativa, plantando a árvore frutífera e, ao mesmo tempo, eu quero abrir a linha para plantar comida, tipo hortaliças, legumes. Para plantar, além do que, de porte alto, de extrato alto e de extrato baixo também. Inicialmente, o que eu pensei é aqui. A gente vai transformar esse pedaço numa linha de plantio retinha. Achou pedra, né? Faz curva na pedra. Então, é algo para nós construir realmente junto aqui. Então, não tem um... Ah, vai ser assim daqui até lá, batidinho. Aqui, eu pensei em fazer uma linha. A princípio, eu penso em deixar esse vão aqui, como se fosse um caminho de passagem para trilha. Então, para lá, para cá. Aqui, mesmo que a gente suba o canteirinho nessa área, a gente põe um apoio de pé para passar por cima, sabe? Então, aqui em cima tem outra linha que eu já abri, ó. A gente pode fazer o caminho, aproveitar essas pedras e fazer para passar do lado. Já apoia. É uma intenção. Então, de coração mesmo, não tem um vai ser assim, tem que ser assim. É para nós... Pode também cavar aqui e fazer tipo uma escadinha aqui para facilitar. É. A intenção é nós juntar as experiências que nós temos de plantio, de terra. Não só a experiência, a vontade também de fazer, mas o que sair vai estar lindo. Tenho certeza disso mesmo, de verdade. Não tem um vai ter que ser, vai ser assim, que nós fizermos junto aqui. Tenho certeza que vai estar gostoso. Só de nós estar juntos já é gostoso a troca mesmo. Então, vamos começar? Tem até uma presença internacional. É. Presença europeia aqui agora também espanhola. Que rique demais, mano. Vamos ver como é que bate inchada na Espanha. Vamos lá. E turma, é o seguinte. Eu vou deixar o tripé aqui armado, começando esse serviço junto. E eu vou abrir atrás do seis aqui já, ó. Que eu pego o gancho rapidinho. Eu vou abrir uma trilha para deixar uma área de sombra para nós ali. Nossa, olha aqui que delícia. Olha aqui que delícia, ó. Ô, o que você está fazendo aí? Scooby. O que você está fazendo aí, mano? Figurinho. Só ele mesmo. Inventa cada um. Você falou em sombra e já não mostrou. A dele já garantiu. Vai nós fazer um negócio desse, ser humano. Enfiar no meio do mato. Você sai com cinco quilos de espinho grudado no corpo. Coceira para o resto da vida. Pau de um saco vinhando surto no couro. Ô, turma, então é o seguinte, ó. Nessa área que eu já deixei mais baixinho no mato mesmo. A intenção é a gente vir primeiro meio que capinando, já revirando terra. Do jeito que você for sentindo. Depois que a gente tiver os plantinhos e ajeitar tudo. Aí tudo isso aqui, ó. Já está solto mesmo. Isso aqui vai voltar para cima do canteiro. Vamos espalhar nessa área aqui toda. Em cima, na lateral, para já evitar o crescimento e manter a umidade. A gente vai chegar no final da chuva, né? Porque é que você faz os berços a cada metro, como é que é. Então aqui, a ideia é que nós vamos fazer meio que misturado. Árvore, frutífera, junto com banana, mamão, mandioca, margaridão. Então a ideia é vir ocupando esse espaço com plantas diferentes de brancelar e capim gordura. Entendeu? Ah, o que cresceu, o que deu, o que está mais saudável, eu tiro o que está do lado e vou manejando depois. Então a intenção primeiro vai subir no vulcão, aleatório. Que vier, vem aí. Aí que vier, depois a gente vai manejando. Você quer que a gente abre mais o espaço, como é que é? Não, a intenção é trabalhar nessa linha. A gente tem que ir aqui, tem outra linha dessa. De fora a fora, aqui em cima também, ó. Eu deixei prontas essas duas linhas para a gente trabalhar hoje. Vai dar conta de fazer as duas, o que quiser. Talvez a gente pegue primeiro nessa para todo mundo junto. Acabou aqui, dá tempo, está tranquilo, mas pulou para cima. Faz um berção. É. E aí o caminho aqui? É, o caminho. Mesmo que abra aqui direto, igual eu falei, depois a gente joga pedra por cima. Joga pedra, já tem umas pedras aqui. A intenção é meio que eu utilizar essa parte mais plana, sabe? Para fazer o berço, que futuramente a minha intenção é vir fazendo essas linhas, contrário ao declive até para estabilização do terreno também. Estabilizar o solo, tudo. Fazer acúmulo de água. Aham. Vai ter essas barreiras de raiz travando a água nesse comamento também. E aí esses galhos aqui também, dá para a gente aproveitar ali. É, então. Você vai ver que aqui está separado, ali está separado, para cima está separado. Aham. É do roçado que eu separei para a gente usar de matéria orgânica mesmo. Uhum. Já serra aqui, sabe? Isso aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Não é muita coisa, é tirar realmente isso aqui, olha. Toca aqui. Os coceirãozão de bloquear, eu tranca ele e vamos revirar no terreno. Então, turma, qualquer coisa me pergunta, vai junto, vai trocando, a ideia é trocar. Eu vou só abrir o gancho com a área para poder sombrear ali. Não tem que pensar nisso aí. É. 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 É, é. 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 Então, vocês estão filmados. Vocês estão filmados. Onde você vai já? Segura os bagulhos, iô iô Eu subo tudo na badaô, ei ei Olha o escudo, é a animação, é velho, né? É, gostou, né? Ó, turma, esqueci vocês no sol torrando aqui E turma, espia isso aqui Primeira linha já com a terra revirada, capinada e mexida E turma, deu uns 20 a 25 centímetros de cobertura até chegar na terra Olha isso aqui E a terra, ó, espia esse espetáculo Aí turma, o seguinte, o que nós resolvemos e já estão fazendo A Laura, a Chuchu e a Isa já desceram Para começar a ajeitar a comida para nós Aqui ficou um caminhozinho lindo, ó O pessoal já foi armando aqui nas pedras E aqui em cima, é onde vai ser a segunda linha de plantio Tá eu, o Wesley, o Jax, o Pop e o Diego já trabalhando nela aqui também Dando aqui a pausinha para o descanso Então aqui, ó, segunda linha de plantio Que nós vamos começar a vir fazendo os trabalhos agora Igual foi feito ali embaixo Então turma, eu vou fazer o seguinte No mesmo esquema, não Vou pular de lá, que não é tão na sombra Vamos lá perto da galera, filmando de lá para cá o trabalho nosso Vamos lá mais a linha pronto, deixa eu ver se dá pra pegar as duas daqui, dá ô turma, espia que espetáculo ô galera, na moral mesmo agradecido demais tá doido turma, Laura e Chuchu e a Isabela, né, já gritaram lá de baixo, ó, mostra, pronto aí chegar lá não tem mais nada eu já comia tudo ó turma, agora nós vamos descer, moiar o corpo na piscina, pelo menos eu tá naquele jeito tá todo mundo encharcado aqui dá aquela refrescada no corpo aí depois da tarde nós vamos dar uma volta pra dentro da mata, vamos lá nas Três Marias, na Figueira de Sete Copas na Figueira Rachada, Caverna da Pedra Rachada vamos lá no Vale das Gigantes no Portal, na Caverna da Passagem na Caverna do Besorro também na Caverna do Besorro, se quiser tem um monguia aqui também ainda ó, o Wesley conhece muito mais que eu tô chegando e aí depois, turma, né vamos subir aqui de novo ainda vai pro finalzinho da tarde pra nós plantar já algumas coisas já plantar as mudinhas que o Jacques trouxe pra gente também algumas que já tem ali vão separar a muvuca de semente é bom já separar abrir a faquinha de semente meu vocês também, se tiver interesse de semente eu tenho feijão frade, feijão rajado milho branco, milho roxo tem um monte de semente crioula aí aí já divide um cadro também já leva um cadro pra vocês plantar lá separa um cadro pra nós muvucar aqui pro meio a ideia é trocar eu falei pra pegar a semente pra esse esquema de muvuca lá eu falei com você, né vai acabar com aquela braquiara lá é, eu penso assim é a melhor forma de começo tem grama esmeralda também é a melhor forma de começo pra você substituir uma porque tá uma monocultura aqui ainda que braquiara e capim gordura você vê que a maior parte ainda é capim gordura nesse terreno ainda mas a braquiara vai vir tomando conta a minha intenção agora ô turma pra quem acompanha aqui no canal vocês vão entender o que eu tô falando vocês já viram, vocês vão entender e nos sentir na hora que a gente passa desse pedaço de mata aqui pera aí que eu vou virar esse pedaço que é essa faixa que a gente tem que é mais cultivável o pasto dali pra lá cara, não tem mato nós vamos andar em cima da folhagem da mata dentro da sombra e a árvore de 35, 40 média altura pra cima de nós nós vamos andar na sombra que a folhagem rasteira o vale é gigante você não vê mato nenhum é baita sua copa de árvore gigante você andando em cima da folhagem de árvore não tem mato crescendo embaixo você olha o que tá crescendo embaixo é cogumelo você faz assim na folhagem a quantidade de micelos gigante raiz gigante você olha vocês vão ver é mais fácil é mais fácil do que eu tentar falar é sentir é pegar e ver então mandiocada já que nós voltamos aqui que nós vamos descobrir o que que saiu de almoço lá e aí como é que tá sendo? de boa? tá sendo bom tá sendo intenso intenso curtindo? deixando seu suor? mas galera de coração mesmo valeuzão demais a gente conversou aquele dia lá no mutirão eu sozinho aqui pra fazer esse serviço todo sei que iria mas não iria com a leveza que tá sendo não é tão rindo não é tão brincando não é tão trabalhando é exatamente não ia ter essa leveza não ia ter essa troca e seria sei lá sete dias cinco dias de serviço meu sozinho aqui no Mino pra fazer o que a gente tá fazendo aqui em meio de serviço com muito mais leveza com muito mais mais troca isso é o que a gente falou isso aí não tem preço isso tem valor é um puto de um valor gigantesco e a energia tá aí tá e a energia nossa tá indo pra ir também o mais gostoso é isso é sentir a energia que tá vindo pro cantinho onde que eu tô vindo o bitaca que eu sei que vocês também vêm com essa energia de muito respeito isso que é o principal tem muita vida vivendo aqui já a gente só tá chegando junto e turma como já dizia minha avó e esse ditado é pura verdade vão lá pra baixo no chalé porque saco vazio não para em pé vamos comer cabeleira mais linda do menino gostosura cara, tudo com recurso que tinha eu fui adaptando as tábuas da bancada que eu fiz lá dentro do chalé eram as camas que eu tinha feito lá na outra casa pra fazer hospedagem de experiência fazer documentado tipo assim Timbuto espécie nativa facilmente adaptável ao ecossistema da terra da mantigueira facilmente a ficha técnica do Samuel muita natureza em volta oi Godinho voltamos oi princesa oi princesa pode deixar a ferramenta aqui mesmo? pode depois nós separamos o que é seu o que eu peguei emprestado na cidade também se eu não roubo nem potinho de margarina eu não vou roubar a ferramenta oi Chuchu como é que tá aí? tudo bem, não? tudo pronto tudo pronto? tudo pronto tem que esquentar de novo não, mas não acabamos cobriu cobriu os canteirinhos pra terra não ficar sofrendo no sol também o cobertinho tudo no jeito tá passando um tantão aqui ó cuidando aí não, tão mesmo as formigas tão aqui ainda elas tão ali dentro também? acho que ali tem uma sombra isso dá para a minha cuidado que essa formiga eita lá enfim turma deixa eu acabar de descarregar o burrinho tomar um golão d'água é nevorte ali pra não churmar o almoço que eu não vou entrar com o pé sujo dentro de casa não turma momento refrescada antes do almoço tá gostoso aí? e turma diminuiu a água ali de novo eu vou dar uma pressão no cano lá e aí eu vim pra cá o Wesley tá aqui já a gente tava vendo turma eu mostrei nos vídeos tem as jatais que eu trouxe na isca e essa aqui tinha abandonado agora alguém me ajuda a identificar a espécie turma temos moradora nova aqui ó foca ali olha que coisinha mais linda turma ela parece a jatais só que ela é escurinha mais pretinha mesmo a cor da cera do bico diferente oi turma temos novas moradoras aqui nessa isca e a florzinha de cera tá chegando aqui nela que mais linda asa turma quem que souber que espécie que é essa aqui ó vou até focar né de novo olha que coisinha machuca asa senhora ah turma fala pra vocês ela é daqui da região não provavelmente agora eu não sei que espécie que aqui é uma abelhinha nativa eu sei ela parece a jatai que tá aqui só que ela é um pouquinho menor e a jatai é mais amarelinha né aqui a jatai turma foca nela olha aqui diferença essa isca aqui por sinal ela tá forte pra danar agora olha essa aqui ah que da hora tem uma galerinha mesmo já ó enfim turma vou trepar ali de novo na escada mesmo esquema que a gente fez anteontem pra tirar a pressão do cano e ver se eu consigo aumentar o fluxo do que tá caindo de água lá na piscina de novo a manhã amanhã vai ser outro dia amanhã vai ser outro dia amanhã vai ser outro dia hoje você é quem manda falou tá falando não tem discussão não a minha sensação de ar tá falando tô de lá tô e olhando pro chão viu você que inventou agrícola agora tem a intenção de se inventar você que inventou os pecados que tentou se inventar um perdão afetar de você amanhã 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 eu pregunto a você amanhã 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL